Música 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 Quatro esquinas Se retan entre ellos e... e... Esta de aniversario o... Sim, é presente. Sim, é o brilhante. Gracias. Al final. Obrigada. Calentito, não? Esse é o famoso calentinho, não é? Amanhã nós vamos armá-los... Ah, é nessa esquina? Uma carpa, não sei... Não sei... Não sei... Em quatro esquinas... E isso... Que representa? Como guardiães? Não... É um costume do povo... É um costume do povo... Eu também... Eu também estou visitando... Ah, já, já... Porque deve ter algum... Algum simbolismo, não? Não, da comunidade... Por o rio... O água que tem... Não sei fazer algo assim... Ah, já, já... Em forma de agradecimento, assim... Como... Vamos, peraço! Ai, meu Deus da pula! Vamos, peraço! Que te estimula essa salsa? Vamos, que mata! Vamos, que é a pula salsa! Essa! Vai, gente, tá? Vamos, vamos, vamos... Vamos, que agora é o tempo? Vamos, vamos... Oh acts! Vamos! Vamos, vamos... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?